Era uma vez uma floresta. Um dia, ela pegou o fogo. Os elefantes atônitos começaram a fugir. De repente, avistaram um beija-flor vindo da direção oposta. Ele levava em seu bico uma única gota de água. Os elefantes surpresos indagaram ao pequeno pássaro. Para que tanto esforço? Tu não vês que isso não é o suficiente para salvar a floresta? Ao menos estou fazendo a minha parte para salvar meu lar, respondeu o pássaro. No dia 9 de dezembro, nossos governantes se encontrarão em Copenhague para decidir o destino do clima do planeta. O mundo ainda pode ser salvo. Faça parte desse movimento global. Assine a petição no site. Não deixe que os elefantes corram para o lado errado.